Jogos de terror e react todos os dias ao meio-dia no canal metálico do terror Conteúdos totalmente focados no gênero terror com uma reação bem engraçada e divertida Lá vocês vão encontrar react de creepypastas, vídeos perturbadores e assustadores Várias gameplays de jogos como Five Nights Como é que eu desço aqui? E outros jogos de VHS que vão te dar calafrio no dedo do pé até o fio de cabelo da sua cabeça E claro, muitas outras coisas bizarras Tá arrepreendido Então, tá esperando o que? Venha se tornar uma pessoa corajosa ou continue sendo aquele medrozinho que tem medo do escuro? Então noturnos, espero ansiosamente pela sua inscrição Tchau, tchau! Tchau!